Chamo-me Hilda Guambe, moçambicana, sou secretária executiva da Embaixadora da Finlândia, mas a minha paixão é trabalhar com crianças, com meninas ou raparigas na área de educação. Neste caso, empoderar as mulheres, as meninas, ajudá-las a ter bolsas de estudo, algumas habilidades para poderem exercer alguma coisa, para poder ter um negócio, um pequeno negócio. Então, ajudo mais também na implementação de pequenos negócios. E estou aqui por causa dessa paixão, e é uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais. Assim que voltar a Moçambique, gostaria de abrir ou começar a minha pequena empresa, na área de ajuda às meninas, às raparigas neste caso, e também às mulheres jovens, que é para poderem ter alguma vida melhor no futuro. A importância de Hilda para mim é que foi uma boa experiência. Eu aprendi muito, estive numa universidade em que cada pessoa, cada indivíduo era diferente. Quer dizer, eu aprendi o que as pessoas fazem nos seus países, é uma coisa que eu gostaria de implementar. E aprendi mais que não é possível eu ter uma habilidade, ou ter todas as habilidades, mas sim, juntando algumas habilidades, eu posso fazer alguma coisa na vida. Então, aprendi muito também as experiências que eu tive, visitando alguns sítios, que nós fomos aprender sobre os locais, fomos a IBM, por exemplo, fomos às Nações Unidas, para saber mais do trabalho que as Nações Unidas fazem, e qual é a ajuda que nós podemos esperar deles também, como é que nós podemos ajudar as Nações Unidas a desenvolver nos nossos países. Então, para mim foi mesmo muito importante estar aqui e participar. Estou feliz, sim, vou ficar mais de dois meses, estarei numa organização, uma NGO, que chama-se International Executive Service Corps. Neste caso, eles trabalham, uma empresa de consultação, eles trabalham mais na área de projetos, fazem projetos, desenham projetos, implementam e também ajudam as pessoas, os pequenos negócios, as pessoas com pequenos negócios a desenvolver os seus negócios. Neste caso, eles escrevem, ajudam também a escrever os projetos e também na implementação, quer dizer, eles dão alguma coisa, dão uma ajuda. Então, eu vou estar a trabalhar na área estratégica de desenho de projetos.